Vamos à agenda dos candidatos à Prefeitura de Palmas para hoje. Sargento Aragão Dupem, pela manhã, participou de um café da manhã com militância. À tarde, deve gravar o programa eleitoral e participar de uma sessão na Justiça Eleitoral. À noite, reunião com candidatos a vereador. Cássios Assunção, do PSOL, pela manhã, participou de cursos profissionalizantes. À tarde, terá compromissos no TRE. E à noite, fará anúncio do novo presidente municipal do partido. Carlos Amasta, do PSB, pela manhã, realizou reunião com empresários. À tarde, deve ter expediente na Prefeitura e gravar programas. À noite, participa de reunião com empresários. Cláudia Leles, do PV, pela manhã, participou de reunião com funcionários de lojas da capital e visitou o comércio local. À tarde, deve participar de reunião com a Frente Feminina. E à noite, participa de culto. Raul Filho, do PR, pela manhã, gravou o programa eleitoral. À tarde, terá uma caminhada no comércio local. E à noite, visita a feira e participa de reunião política. José Roberto, do PT, pela manhã e à tarde, não tem compromisso de campanha. E à noite, terá reunião com o vereador. Depois do intervalo, saiba... E à noite, você vai ter resultado, né?